Ela veio top, essa é estouro, ela veio top, essa é estouro Não vem com ninguém, chegou Itanhaém Moleque embrasado vai comer, você também vai Que a Carol chupa o meu ovo, que raspenha Chupa o meu ovo, as guina de aparelho Também chupa o meu ovo, mexeu com Itanhaém Vai chupar meu ovo todo Essa rima ficou brava, quem mandou foi a Rai Nemes Nemes, Rai Nemes, Rai Nemes Pô, a mina é meio bravo, para porém